olá meus amigos eu sou a neuzinha do canal delícias da neuzinha hoje eu estou aqui na casa da minha irmã cleonice que é minha parceira que é de agora em diante nós vamos estar fazendo vídeo pelo menos uma vez por semana e hoje nós vamos fazer uma jantinha uma jantinha simples que é pra estar ensinando essa meninada nova que está começando na cozinha para ela aprender a fazer um arroz um feijão uma carninha uma salada nós vamos montar uma mesinha para estar ensinando para as meninas jovens para quem não tem conhecimento na culinária e é isso bom pessoal aqui eu vou cozinhar o feijão eu já deixei de molho é um copo desses de requeijão e feijão e vai uns oito copos de água depois deixar de molho lava ele bem lavadinho põe mais uns oito copos de água nele aí nós vamos colocar para cozinhar como ele ficou de molho mais ou menos vai levar uma meia hora para ele cozinhar tá então vamos lá gente ó cebola alho óleo 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 tem quatro colheres de óleo para duas xícaras de arroz dá para três pessoas e aí vamos colocar um pouco vai ficar gostoso porque se for aquele negócio que for só só ali já põe a água não dá certo não ó uma colher de sal quem não pode com sal põe menos refoga bem direitinho você vai colocar água quente ou fria vou colocar água fria igual minha mãe fazia só aprendi com ela eu ponho água fria duas de arroz e quatro de água aí você mexe 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 deixa ele aqui cozinhando agora enquanto o arroz vai cozinhando vamos temperar a carne bifinho de porco um pouquinho de sal vai temperando assim você vê o tanto você gosta de sal você vai pôr só sal não vou pôr sal uma pimentinha do relo assim um pouquinho de alho mexe aí você põe um pouquinho de óleo deixa aqui um pouco agora com o feijão aquelas duas aquela aquele um copo ó uma colher bem cheia assim de alho bem caprichado lá feijão gosta de alho mexe mexe e deixa ele dar uma douradinha no feijão você vai colocar só o alho só o alho porque tem gente que não gosta muito de cebola no feijão deixa ele dourar bem não pode deixar ele queimar né é não pode deixar ele queimar quanto mais douradinha ele ficar assim só dourado sem queimar feijão fica mais gostoso aqui ó aqui ó quando tiver assim ó aí você pode pôr feijão e aí 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 você põe uma meia colher de sal. Mexe e deixe ele aqui ferver, que aí vai engrossar o tato. Agora vamos pôr um fiozinho de óleo aqui, porque já tem óleo no bife, aí vamos fritar ele. Bem temperadinho, gostoso. Panela quente, vai fazer um pouquinho de fumaça, hein? Não é muito, não. Panela grossa e deixe ele fritar aqui, quando ele for, ele tem que ficar bem fritinho. Nesse ponto aqui, pessoal, vamos colocar um pouquinho de vinagre. O que você coloca vinagre? Para dar um sabor a mais. E aí, gente, tá pronta a nossa refeição. Ó o arroz soltinho, soltinho. Feijão, ó, grosso. Saboroso. Saboroso. Nosso bifinho, a salada. E essa cebola, eu coloco ela, eu pico ela, coloco uma vasilhinha, ponho água e um pouquinho de sal, para tirar aquele gosto forte. Aí a gente pode comer à vontade a nossa cebolinha. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal.